Música Vamos para mais uma notícia. RJ1 de volta e a gente continua sobrevoando a região do Jacarezinho. Guilherme Peixoto tem outras informações. Oi Silvana, policiais correndo em posição de tiro, situação tensa nesse momento aqui na favela do Jacarezinho. Aparentemente os PMs buscam proteção atrás de uma casa e moradores deram alerta de mais um tiroteio agora há pouco. Tiros sendo ouvidos nesse momento num dos principais acessos à parte alta da comunidade. E aqui perto a gente quer te mostrar também que os bombeiros chegaram agora há pouco para combater o incêndio que destruiu uma construção de madeira num dos acessos à comunidade. Veja só, nas imagens ao vivo ainda tem bastante fumaça e fumaça branca que indica que esse incêndio aos poucos está sendo controlado. A rua está fechada nesse momento. Mas a gente lembra que a polícia ainda não saiu da favela. Ao contrário, os acessos tiveram reforço na segurança, inclusive com carros blindados. São muitos carros das polícias civil e militar. Em uma das entradas agora há pouco, nós contamos mais de 20. Os agentes continuam dentro da comunidade também fazendo buscas. E moradores ainda presos dentro de casa, tentando se proteger do confronto entre policiais e bandidos. A gente já mostrou aqui no RJ1, foi uma manhã bem difícil. O comércio está fechado, uma clínica da família, a Antídio Dias da Silveira, também paralisou os atendimentos hoje por causa do tiroteio. A gente lembra que a operação aqui na favela do Jacarezinho começou no fim da madrugada. Os agentes procuram bandidos acusados de vários crimes, como tráfico de drogas, roubos de carga, homicídios. A investigação também apontou que os criminosos aliciam crianças para integrar a facção que domina a favela. 22 pessoas morreram essa manhã em tiroteios aqui na favela do Jacarezinho. A informação foi confirmada há pouco pela Polícia Civil e um agente da Polícia Civil também foi baleado e não resistiu. Dois passageiros do metrô foram feridos no momento em que a composição passava pela comunidade hoje cedo e foi atingida por um tiro. Tanto o metrô quanto os trens chegaram a interromper a circulação hoje cedo por conta do tiroteio. Então você vê imagens gravadas agora há pouco, mais um blindado que chegou há pouco a essa região aqui da favela na zona norte do Rio. Essa é uma das maiores comunidades dessa região. A gente conta pelo menos quatro blindados ainda nesse começo da tarde. Alguns estão parados nos acessos, outros entrando na favela para fazer buscas. E mais uma vez, a situação tensa. Aqui da janela a gente ainda vê policiais se deslocando por ruas, vielas e rápido, tentando se proteger atrás de casas, de postes. Todos eles, claro, armados com fuzis em posição de confronto. Então a situação ainda é bem difícil por aqui para os moradores e a operação continua. Silvana. É isso, Guilherme. Foi uma operação que começou nas primeiras horas da manhã. Uma operação extremamente violenta na visão dos moradores que acordaram ao som de tiros. Nós mostramos pessoas sem conseguir sair de casa. 23 pessoas morreram nesta operação, segundo a polícia. Uma delas, um policial civil. E o que a gente vê ainda são policiais dentro da comunidade. Uma operação que ainda não acabou. Os agentes continuam dentro do Jacarezinho. Os agentes continuam dentro do Jacarezinho. Os agentes continuam dentro do Jacarezinho. Obrigado.